A celebração presidida por Frei Alex, paroco da Igreja Matriz São Pedro Apóstolo, foi para marcar o retorno aos encontros e celebrações de missas após a flexibilização das normas que permitiram o retorno das igrejas. A missa celebrada serviu também para orientar os ministros e equipes litúrgicas da paróquia sobre as regras que deverão ser observadas nos encontros, como o distanciamento público máximo de 30% da capacidade total da igreja e uso obrigatório de máscara. Frei Alex destaca que a prioridade é a segurança da saúde das pessoas. Nossa primeira preocupação é cuidar bem da vida. E nossas lideranças, nossas equipes da Igreja Matriz estão justamente se preparando para que as pessoas possam vir celebrar, rezar conosco, na certeza de que estaremos em segurança, respeitando o isolamento necessário para a gente poder barrar essa pandemia.